Olá pessoal, voltamos aqui com mais um Voo Panorâmico Dica do Inscrito. Hoje aqui galera, vamos fazer um voo bem diferente. Nosso inscrito é o Junior Mourão, deixou uma dica de voo. Ela está sobrevoando o Rio Negro e o Rio Solimões em Manaus. Vai ser um voo bem diferente. Vamos ver se nós vamos conseguir encontrar o Rio Solimões. Em Manaus, vamos no Mapa Mundi aqui. Hoje aqui vamos usar o Bonanza, galera, G36. Quase nós não estamos usando ele bastante nos voos aí. Vamos usar hoje aqui. O código do aeroporto de Manaus, o Serra Bravo, Eco Golf. É o Eduardo Gomes. Vamos pegar aqui, galera, uma rampa de estacionamento aqui. Vamos pegar C18. Vamos mexer no horário aqui. Quanto às 14h46? O aeroporto internacional de Manaus aí, galera? O que seria Manaus, ó? Vejão muito grande, hein, galera? E tem o quê? Três aeroportos aí, ó. Tem um avião parado aqui. Alguém está jogando por aqui. Ó, tem esse aeroporto e tem mais esse daqui, ó. Aeroporto Ponta Pelada. Eu iria pegar daqui para nós já chegar direto no Rio Solimões aí. Mas vamos pegar daqui, porque daí nós conseguimos sobreviver um pouco a região. Eu não chego a conhecer aí Manaus visto de cima. O encontro das águas, galera, que ele deixou como dica. Ela acontece mais ou menos por aqui, ó. Esses pontos aqui. Pra ver que está até meio amarronzado aqui, né? Eu não fiz o voo ainda nessa região. Vou ver agora aqui. Ver se vai estar idêntico, né? Vou colocar aqui como chegada. Só pra nós não se perder. O nosso inscrito Jurnor Mourão. Vamos fazer o voo para você aí. Espero que você curta. Vamos ver se vamos encontrar aqui o encontro das águas. Vamos dar um pilotar aí. Aí, galera, o aeroporto de Manaus. Aí está o nosso Bonanza G36. Vamos usar hoje ele pra fazer o voo. Faz um tempinho aí que nós não colocamos ele pra voar aí. Vamos usar hoje pra fazer esse voo do nosso inscrito Jurnor Mourão aí. Vamos dar um pronto para voar aí. Quem nunca viu o Bonanza G36... Esse aviãozinho aí, galera. Aqui nós vamos usar o Libre dele, eu mudei. Esse é o Ken Mori Air. Vamos usar ele. Só lembrando se tiver algum inscrito ou alguém acompanhando o nosso canal e quiser deixar uma dica de voo. Nós está trazendo no canal aí. Só dá um pulinho nos comentários. Deixa aí a sua dica que eu procuro anotar. Trazendo os próximos voos aí, beleza? Vamos acionar ele aqui. Tem um tempo que eu não uso ele, galera. Vamos ver se eu lembro, né? Baterias... ... ... ... ... ... A bomba de combustível descarregou aqui. Ela está carregando aqui ainda, na verdade já carregou a tela, vou aplicar aqui uma altitude só para nós poder seguir aí. 2.800 aí. 2.800 aí. 2.800 aí. 2.800 aí. 3.800 aí. 3.800 aí. 3.800 aí. 3.800 aí. 3.800 aí. 4.800 aí. 4.800 aí. 4.800 aí. 5.800 aí. O que é que? Pode reforço. Pode reforçar. Vou só desligar aqui. Tinha que aumentar aqui também, e um pouquinho da potência. Pista 11, vamos ver onde está essa pista 11 aí. Galera, pista 11. Está bem aqui, ó. Que é isso, vamos... É 29. Será que será que vamos ter que dar a volta no aeroporto inteiro? A 11 é onde está aqui, ó. Está lá no final. Vou ter que dar a volta aqui, ó. Vai até a 11 aí, porque ela nos passou esse daqui, ó. Vai ter esse aí entre... Antes da pista 11, usando a pista de táxi B. Vou dar meia volta aí. E os freios. E os freios. A gente vai ter que dar uma volta no aeroporto aí, hein. Vendo o nosso aviãozinho aqui, ó. Vai vir passar por aqui e por lá. Um carro bem na frente aqui. Esse daqui é a faixa certa. É. Nós temos dois aviões da Azul, o Azul Rosa e o Azul Bandeira do Brasil. Tem alguém simulando aí, ó. Estamos seguindo aqui. Pista 11. Aqui. Bora lá. Vamos lá. よう Amém. Mais uma aceleradinha aqui. Esta aqui é comprida, hein? Vou dar uma arrancadinha aqui de uma acelerada a mais. Mais uma acelerada. 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 Só lembrando galera, estamos jogando com o 5 update 10, que foi a atualização para o simulador. Os ventos influenciam agora no avião, ele dá algumas sacudidas aí. Então a nível de curiosidade, vamos fazer um voo sobre o aeroporto de Manaus. Então temos a pista galera, ao fundo, só não temos as estruturas aí ó. Porque não está disponível ainda, acho que para compra hein. Mas no Marketplace tem alguns aeroportos que já tem estrutura, você pode estar comprando. E aí aparece tudinho aqui ó, as estruturas físicas do aeroporto. O de Manaus acho que não tem nenhum ainda. Aqui vocês tem a visão de como é que é o aeroporto de Manaus aí ó. Aqui é onde nós decolamos ó, pista 11, cabeceira 11. Uma coisa que eu achei interessante galera, com o update 10, é que eles conseguiram remover. Aquelas batas que ficavam bem próximas da cabeceira da pista aí ó. Agora eles estão bem livres aí ó. Vamos voltar aqui para a cidade de Manaus. Vamos fazer um voo por cima a nível de curiosidade. Depois nós seguimos para a ponta do Rio Negro e São Limões aí. Alessem Esquim na Água. Olha galera, aqui já é um ponto de Manaus aí, olha, alguns barracões aí de indústria, olha. Não sei se tem alguém de Manaus assistindo aí, se tiver, deixa nos comentários, se vocês reconheceram algum local aí. Eu vou subir mais um pouco aqui, para nós conseguirmos ter uma visão ampla da região. Estabilizar ele nessa altitude aqui. Aqui está o aeroporto, de onde nós decolamos. Estamos sobre Manaus aí, olha. A nível de curiosidade aí, vamos passar sobre esses dois aeroportos, é o aeroporto Flores. Temos outro lá na frente, que é o Ponta Pelada, galera. Vamos ver como é que está ali. Com isso, vocês vão acompanhar no cenário abaixo aí, olha. Aí, galera, a cabeceira da pista limpa agora, olha. Quando não tinha o Silk Date 10, era cheio de mata aqui, olha. Agora está limpo tanto aqui quanto lá, olha. Para quem já acompanha nosso canal aí, bastante tempo, sabe que nós já fizemos alguns pousos em alguns aeroportos aí, que tinha mato até quase perto da pista aqui, olha. Vocês imaginam a dificuldade para chegar, para pousar, né? Agora está limpo aqui, olha. Se for pousar, você consegue vir com o avião certinho aqui, olha. Sem perigo de bater em árvore. Eu perdi o aeroporto, e cadê? Ah, está por lá de cá, galera. Bem abaixo de nós aí, tem uma piscina aí, olha. Na frente de nós tem um estádio aqui de futebol, olha. Nem se eu ver o nome do estádio aí, deixa nos comentários aí. E a pista aí, galera, ela tem até alguns hangares ali, olha. Será que existe esse aeroporto aí na região de Manaus, olha? Está bem legal o cenário aqui, olha os hangares ali, os aviões. Os caminhões parados em volta ali, olha. Cadê o outro, olha lá, o ponta pelada, vamos conferir ele. Beechcraft, Mike, Charlie, Oscar, leaving my airspace, frequency change approved. Gomes Tower, Beechcraft, Papa, Romeo, Mike, Charlie, Oscar, frequency change. Deixa eu abrir uma janelinha aqui. A região aqui é a região de Manaus, olha. Avenida abaixo aqui. Tem bastante detalhes, hein, galera, de construções, olha. Beechcraft, Mike, Charlie, Oscar. Sim, o Pirate 10, ele é uma melhorada aí em alguns pontos, velho. Beechcraft, Mike, Charlie, Oscar, radar contact, 3 miles south, 8th of Sierra, Whisky, Foxtrot, November, 1500 feet. Clear through the Charlie Airspace. Ainda estamos próximo do aeroporto de ponta pelada. Clear through the Charlie Airspace, Beechcraft, Mike, Charlie, Oscar. Será que existe esse aeroporto na região, galera? Miner Morão, se você estiver assistindo até aqui, deixa nos comentar se existe esse aeroporto aí sim ou não. Em Manaus aí, ó. Ó, galera, tá bem detalhado aqui em alguns locais aqui, hein. Ilha bem grande, hein, esse aeroporto, hein, ó. Só não tem os hangares ali, ó. Ih, dá um hangar, tem, mas tá lá na frente. Aeroporto de ponta pelada, aí, ó. Ó, aqui tem uns efeitos de hangares, mas não está em 3D ainda, tipo as estruturas. Aqui tem um hangar, aqui, ó. Será que esse aeroporto é operacional, hein? Se alguém souber, deixa nos comentários aí. Feito isso, galera, agora vamos voltar para a nossa rota aí. Eu vou tentar aplicar o piloto automático aqui, vamos ver se ele vai seguir. Ó, adicionei piloto automático. Vocês tem visão de Manaus e do Rio Negro. Ó, nós sobrevamos só uma parte de Manaus aqui, galera, ó. Se vocês olharem pra cá, ó, tem mais outro tanto aqui, ó. Eu só não vou sobrevoar pra lá, galera, porque a dica do nosso inscrito, ele pediu pra nós estar sobrevoando... No encontro das águas aí do Rio Negro e Solimões. Nós só sobrevamos essa parte aqui, porque já era trajeto de voo, ó. Então, tá bem real a região aqui. Se tiver algum inscrito assistindo aí, quiser que eu faça um voo sobre a região inteira aí, deixa nos comentários. Então, tamo indo aqui, galera. Tô cruzando aqui o Rio Negro. Ó, o encontro das águas acontece nesse ponto aqui, ó. Seria nesse local aqui, ó. Só que o que dá pra notar é que, por enquanto, acho que não foi atualizado ainda. Essa parte de... De rios aí. Tá tudo igual, ó. Aqui tá uma faixa azul. Aqui também, ó. Onde termina aqui seria o Rio Solimões, que tem água escura aqui, ó. Aí, onde ele se encontrava com o Rio Negro. Dava aquele efeito aqui de... De tonalidade de uma água diferente, que é a água escura aqui. E a do Rio Negro aqui, ó. Vou tirar o piloto automático aqui. Então, por enquanto, galera, aqui não tá atualizado, acho que é a parte de água aí, hein. De água não, de rios, né. É a parte de vegetação aí, ó. E o terreno tá legal. Aqui, na verdade, era pra tá água escura, né. E não está. Mas o cenário aqui tá bonito. Fazendo um voo aqui em volta. Quem tá assistindo aí, ó. Seria o Rio Solimões aí, galera. Teria água mais escura. Cruzando aí com o Rio Negro pra lá, ó. Como que não tem nada de mudança, galera. Nós vamos sobrevoar, mas... Tendo alguma melhoria nessa parte aqui de Manaus. E essa água voltar a ser... Igual ao original do... Do Rio Solimões. Nós podemos voltar aqui e sobrevoar de novo. Pra ver como é que fica daí. Ó o Manaus pra lá, ó. Nossa, a frente aqui só tem água. Água e rio, galera, ó. Só lembrando se tiver algum inscrito assistindo, ou algum pelo espectador assistindo aí, ou alguém acompanhando. Se quiser deixar uma dica de voo aí, galera. Só dá um pulinho nos comentários aí. Procura anotar e trazer nos próximos voos aí do canal. Esse voo aqui tá sendo do nosso inscrito, o Junior Mourão. Sobre o Rio Solimões. Por enquanto, não está com água mais escura. Está padrão aqui, ó. Do lado do Rio Negro ali. Fazendo um voo aqui a nível de curiosidade. Já chegamos na margem aqui. Tem umas casinhas, galera. Lá embaixo, ó. Aqui tem casas também, ó. Ó, daqui de cima você consegue ver algumas casinhas beirando aí, ó. Voltando aqui. Vamos tentar subir, galera. Um pouco mais lá em cima, ó. Dá pra nós ver como é que é a formação lá em... E... Os leitos dos rios. Logo acima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Galera estamos chegando aqui próximo desse outro rio aí, ó. Só não sei dizer pra vocês que rio que é esse daqui, se alguém souber, deixa nos comentários aí, ó. Tem alguém de Manaus assistindo aí. Qual será o nome desse rio aqui, ó. Tchau, tchau. E aí, galera, ali na frente tem uma pequena vila ali, ó. Olha aqui, tem uma faixa de água enorme aqui, ó. Que bacana, hein. Esse é o nome da pequena cidade ali, o vila, ó. Deixa aí nos comentários ali. O local que será aqui, hein. Manaus tá lá, o fundo. E o Solimões. Vamos nessa parte aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô voltando agora aqui galera, fizemos um voo nas proximidades aí do rio Tô voltando um pouquinho para Manaus aí Tô voltando agora Tô voltando agora Tô nesse ponto aqui galera, eu vou procurar pousar naquele aeroporto lá, de ponta pelada Vou tentar pousar lá para encerrar nosso voo Já estamos nas proximidades de Manaus aí ó Vou direcionar para o aeroporto Está bem na nossa frente ele joga E aí 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 Galera Galera O vento aqui está puxando um monte Tá difícil manter ele alinhado Fazer um pouso diferente hoje Olha aqui ó Olha que a cabeceira da pista está cheia de mato aqui ó Esse vento baixo é perigoso por dia E aí 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 Então galera Conseguimos fazer um pouso diferente hoje Aí ó Um pouco arriscado aí Nosso avião Sacudiu um monte aí Na hora de pouso Do pouso Um estilo diferente Pra pouso Hoje Vamos estacionar por aqui mesmo Ó Próximo daquele césio ali Então galera E aí do nosso inscrito é o Júnior Mourão conseguimos sobreviver o Rio Negro e o Solimões, pena que ele não está com aqueles detalhes de água escura ainda, mas provavelmente o simulador conforme ele vem recebendo atualizações ele deva melhorar essa parte de rios das regiões e também sobrevivermos um pouco de Manaus, sobrevivermos alguns rios próximos também e arriscamos hoje aqui um pouso diferente com a câmera por baixo do Bonanza se vocês conseguiram assistir até aqui deixa o seu joinha, se inscreve aí no canal ativa o sininho e deixa aí a sua sugestão de voo nos vemos até o próximo vídeo e valeu!